Bora menino, e hoje a família todinha vai almoçar lá na casa do meu avô, então bora lá. Mas antes da gente ir, minha gente, tem que ter um imprevisto, os poicos escaparam e a gente teve que ir lá atingir, menino. Olha aí, os poicos corria pra um lado, corria pro outro e finalmente eles entraram, depois de muito tempo. E aí depois do imprevisto dos poicos, Eduardo tinha entregado a chave pra manhinha, a chave da moto dele, e manhinha tinha saído, não tinha falado, não tinha deixado, aí teve que ligar. E como todo bom pobre, a gente vai levando um coco lá pra casa do meu avô, né? Aí a gente chegou aí na casa de Hugo Louca, a gente foi pro lá ver se o Fabiano ia. Mas o menino ainda tá vela de pijama, e olha quem é que vai, minha gente, é emerson, menino. A gente já pegou a pista, e menino eu gosto demais quando começa já a andar na pista, minha gente. Aí a gente foi lá na mulher que vende sorvete, essas coisas aí. E olha onde é que tá a manhinha aí, já apareceu, tá presente aí. Olha aí, a carne daquele peru que a gente foi buscar naquele dia que eu mostrei pra vocês. E Eduardo tá assim, minha gente, é de fome. Já era quase 12 horas e o homem não tinha comida ainda, o menino tá zangado. E olha aí, minha avó e minha mãe, tá aí, ó, marcando presença. Amanhã já fuxicando. E como vocês sabem, meu avô, ele também trabalha com móveis. Aí, ó, esse é o quartinho dele que ele faz os móveis, faz de tudo, pessoal. Aí chegou a hora do almoço e olha aí, a fé maria, tá bom demais. Olha a Eduarda, a Eduarda marcando presença daquele jeito, menino. Aonde essa menina passa, ela faz estrago, que come, come demais. Olha aí, meu avô, perguntando a hora que era. Aí, ó, a Eduarda foi tirar um cochilinho depois do almoço. Menino, que menino é esse, hein? Aí a gente foi olhar, pessoal, tinha uma barraquinha aberta pra gente comprar uma coca, mas nem tava aberta, aí a gente pegou e voltou. Aí, ó, a Eduarda tinha comprado uma pipoca, aí a gente tava pegando e comendo essa pipoca. Aí, ó, depois, minha gente, lá pras quatro horas a gente pegou e foi dar um rolé pelas pistas pra gente dar umas andadinhas, né, minha gente, pra não ficar só parado. Aí, ó, depois a gente foi lá na casa da mulher que a maninha tava lá pegar a internet. Aí, ó, aonde vai elas voltando. E quando a gente veio ainda, apareceu, foi uma cobra, menino. Cês tá doido? Esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.